Vem aqui Donizete, vem contar uma sobrenatural aqui Esse homem aqui é o homem que chega nas ocorrências e vê os espíritos Vai com a peruca mesmo Pra corretil não identificar É bom que a corretil não é Ih, agora fudeu, agora fudeu Fala aí, conta aí como é que foi aquela do demônio, a última que você teve do demônio aí Do demônio? É Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural Que é pra ninguém reconhecer você A mais pesada mesmo Fala aí, a mais pesada, a gente quer saber a mais pesada Já falei aqui já A mais pesada foi Correia saber Foi a gente tava, né, o pessoal tudo antigão, né, e o recruta Aí tinha uma mulher que tava apanhando O cara no centro lá da cidade, lá em Ribeirão A gente chegou pra atender o Correia Aí chegavam os antigão, 92, 89 e tal Ó, não encosto no cara não, o cara tá demoniado Eu falei, não tenho medo não Acatei já o cacetete, né, irmão Falei, irmão, sobrou pra mim uma recruta, né Vamos lá Bota no homem pra trabalhar Aí chegamos lá, ela tava toda arrebentada Tava toda arrebentada, era vendedora de loja, o cara era gerente Aí fui pra cima do cara e o cara tava se retorcendo E nessa época eu não sabia que eu tinha aquele negócio assim, sabe, de espiritismo e tal Beleza Você tinha desenvolvido ainda É, não tinha, não sabia Só que eu tinha medo Eu respeitava Você é médio? Sempre eu respeitei Você tem alguma média de unidade? Sim Não desenvolvi assim totalmente, mas tem Depois você consegue ver se os oficiais fizeram um trabalho Só tá acontecendo o medo Isso aí não precisa ser nem médio Eu tô só me fodendo Meu carro tá quebrando, a pia de casa quebrou Não, a válvula da descarga arrebentou Mano, eu tô só me fodendo, cara Depois você consegue ver se os oficiais fizeram um trabalho contra mim aí, cara Então, resumindo assim, a mais pesada foi essa daí Porque, o que acontece? Eu fomos lá, peguei o cara e pau Só que na hora que pegava o cara, que algemava, o cara retorceu de novo O cara voltava E eu comecei a perguntar, meu, ele frequenta algum centro? Ele vai a algum lugar? O Banda Canobré, como é que é? Aí os caras não entendiam nada Como assim? Não, tem que perguntar, porque não é normal O cara se retorcendo todo, né, meu? Resumindo, deu um cacete da porra nele Deu um cacete, velho Porque ele ia e voltava Resumindo, foi apresentado no DP, tudo certinho Porque ele tava indo pra cima dela Mas quando chegou na delegacia, aí caiu em si, né? Tipo assim O demônio foi embora Foi embora Aí começou, ô senhor, não sei o que Aí você começa a olhar, você vê que essas porra O negócio tinha encostado nele Por quê? A pessoa, ela é pobre e de espírito mesmo Só pensa coisa ruim Não é por causa da droga É o jeito da pessoa E ela sabia que ele era desse jeito Entendeu? Aí o que acontece? Uma dessas daí, abaixa o espírito lá O cara tá com uma arma na mão E aí? Faz o quê? Aí mata a mulher Aí você vai Ah, mas não era ele Incorporou, não incorporou? Sabe que lá na Bahia o que mais tem lá é isso daí, né? Ilha de Itaparica Ilha de Itaparica Você conhece mesmo Ilha de Itaparica e Cachoeira Minha mulher, ela ficou lá Ficou lá Ela é mãe de santo Ela é o Iá Ela é o Iá Ficou um mês lá Fez tudo lá Já manda um abraço pra outra É, dona Adriana Um abraço, hein? Manda um abraço Ela é o Iá Ficou lá Eu respeito, né? Sou de outro segmento Eu sou religioso Acredito na volta de Jesus e Deus Pra mim ele tá Acima de todas as coisas Se Deus determinar Senta o couro no capeta Eu sento o couro no capeta Aí, caralho Aí sim, pô Ela é do Canoblé Ela é do Canoblé Mas ela nunca Ela sempre fala isso daí pra mim Isso daí ela sempre pregou Ela nunca desejou mal pra ninguém Exatamente Minha família toda é do Canoblé Minha mãe que não Isso daí é a lei de Deus Tudo que você deseja com força Seja bem ou mal Ela volta pra você em dobro Se é a lei do retorno Não é isso, chefe? Você comenta É isso daí Tipo assim Se o ladrão quiser o meu mal Comigo não, velho Vai voltar pra ele dobrar É assim que funciona Se quiser a nossa proteção, velho Exatamente Eu tô com saco peru E do mesmo jeito também Eu penso do mesmo jeito Os caras desejaram o meu mal Disseram que minha moto não chegasse aqui E falam que nada Foi Deus Falam assim A moto dele vai quebrar Pra que ele vá pro Rio Grande do Sul Poder fazer esse trampo lá com o Sancho E aí